Olha aqui gente, vamos fazer esses ovinhos aqui, está chegando a Páscoa. E eu fiz para mim uma porção de ovinhos desse. Eu vou ensinar vocês a fazer esses ovinhos, é de cimento, entendeu? A gente decora como a gente quiser, eu vou mostrar vários ovos que eu fiz. Aí eu vou mostrar a vocês. Vamos ver se vocês vão gostar desses ovinhos. Eu fiz de cimento, ó, aqui está o cimento. Vou mostrar agora. Botei esse jornal aqui, que vai fazer uma sujeirinha. Para o ovo, eu faço com três colheres de cimento, olha. Vou botar um pouco d'água aqui. Já para vocês verem, né? Ó, uma colher. Duas. Três. Vou botar três colheres. Agora nós vamos mexer aqui. Vou pegar um palito. Botar mais um pouquinho d'água. Vocês vão botando aos poucos a água, tá gente? Ó, eu acho que já está bom d'água. Para mim já está bom. Olha, quase não gastei água, olha. Esse copo não estava cheio de tudo. Mexe bem. Eu já estou acostumada a botar diretamente no ovinho. Mas como, para quem não está acostumado, olha, primeiro, olha, vocês têm que abrir esse buraquinho aqui, olha. Tira o ovo, que estiver tudo aqui dentro. Entendam? Esse eu tirei agora. Nós vamos botar a massa aqui dentro. Vem. Como vocês, então, eu já boto diretamente no copo aqui. Mas como vocês não vão estar acostumados, então, eu vou começar a fazer agora, que eu já fiz também no saquinho. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Vou cortar. Olha, vocês vão dar uma leve batidinha. Vocês dão uma leve batidinha. Mais outra batidinha. Mais outra batidinha. Ainda não completou, peraí. Vou pegar esse daqui. Vou pôr aqui. E... 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 Ainda não encheu, hein, gente? Vocês têm que ir dando batidinha. Agora encheu. Encheu, vocês vão botar pra secar. Ó, acabou, ó. Tá vendo? Três colheres. Pronto. Daqui. Vocês vão botar aqui, ó. E vão botar e deixa secar. Vocês só vão pegar esse ovo aqui amanhã. Entendeu? Esse daqui já tá seco. Eu fiz ontem à noite. Tá vendo? O que que vocês vão fazer? Pronto. Deixa aqui. Uma noite. Vocês deixam uma noite. Secando. Aí vai ficar assim. Aí o que que vocês vão fazer, ó. Ó. Tá vendo? Sai inteirinho, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Cês limpam. Tá vendo? Cês limpam. Agora não precisa mais esse daqui, não. Cês vão vir com a tinta branca. Limpo o ovo. Tira toda a poeirinha. Tá vendo? Ó. Esse não precisa retocar nem nada. Tá ótimo. Aí cês vão vir pintando de branco. Ó. Vai pintar todo o ovo de branco. Cês vão dar várias mãos. Deixa secar. E vai ficar assim o ovinho, ó. Tá vendo? Entendeu? Então, pra acelerar o nosso cerveço. O que que eu vou fazer agora? Eu tô com a ideia de fazer decoupagem. Não sei se eu boto esse pele de cobra. Ou se eu mostro a vocês a decoupagem mesmo. Entendendo? Acho que eu vou fazer a decoupagem. Entendendo? Eu tô sem cola de decoupagem, mas... Eu faço com essa outra também. Com essa outra cola. Com as cores. Entendendo? Já tirei as florezinhas, ó. Tirei daqui. Pego o ovinho, posiciono aqui. Aqui, ó. Ó, ó Vocês botam um pouquinho Se você não tiver cola pra decoupagem Vocês botam um pouquinho De água na cola Tá vendo? Agora vou botar esse aqui do lado Tudo com delicadeza, hein, gente? Bem devagarzinho Tá vendo? Vou pegar esse daqui, ó Outro Vou botar desse lado aqui Posiciona Vou botar aqui Vou botar esse aqui do lado Estão vendo? Estão vendo só? Esse daqui Eu colei duas vezes Deixa eu mostrar pra vocês Quer ver? Ó, peguei a mesma flor Deixa eu mostrar pra vocês E aí Vamos lá. Tá vendo? Pegar a mesma flor dessa. Vocês têm que posicionar certinho, hein? Com a flor de baixo. Tá vendo? E vou colocar nessa aqui também, ó. Tá vendo? Já volto com ela toda coladinha, tá bom, gente? Aqui, olha. Terminei de colar, gente, olha. Tá vendo? Aí, o que vocês podem fazer? Tá vendo? Vocês podem vir depois com a cola branca. O ovinho é branco, né? Se o ovinho fosse cinza, igual esse daqui, ó. Esse daqui eu pintei prata. Seu ovinho aqui é prata, entendeu? Aí, vocês podem ir fazendo assim, ó. Fazer assim, ó. Vocês vêm aqui, ó. Esse aí vem puxando. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo, gente, olha. Tá pronto o ovinho já, gente. Aqui não precisa de mais nada. Só a florzinha já fez o restante. Não precisa fazer arranjinho nem nada, olha. Olha o ovinho, ó. Tá vendo? Aí, secou, tá sequinho. Vocês vão vir com o verniz geral. Espera secar. Tá vendo? Aí, vocês vêm com o verniz geral. Agora, eu vou mostrar aqui a vocês os ovinhos que eu fiz. Entenderam? Tá pronto o ovinho, olha. Olha aqui. Olha aqui. Isso daqui, casca de ovo, pintado. Tá vendo? Deixa eu ir pegando aqui, mostrando pra vocês. Casca de ovo, pintado. Olha aqui. Tá vendo, ó. Casca de ovo. Ó. Craquele, ó. O verniz craquelado, ó. Craquele, ó. Tá vendo? Assim, ó. Vocês podem fazer assim, ó. Outro de casca de ovo, olha. Assim, ó. Tá vendo? Olha só. Craquelado com a decoupagem, olha. 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 O ovo dourado, olha. Esse deixa em pé. Outro craquelado, olha. Esse craquelado. Esse craquelado. Tá vendo? Pra vocês terem ideias. Pra vocês fazerem. Esse com decoupagem, olha. Olha o ovo, olha. Casca de ovo também, olha. Tá vendo? Florzinha. Craquelado, olha. E essezinho aqui, olha. Esse é prata. Foi o primeiro ovinho que eu fiz foi esse. Tá vendo? E é isso aí. Gostaram? Se vocês gostaram, tá ok. Se inscrevam no canal. Entendendo? E compartilham, gente. Entendeu? Não esqueçam de colocar o verniz geral. Deixa eu passar aqui pra vocês verem como é que fica com o verniz geral. Mostrar a vocês aqui. Pegar aqui um pincel. Pegar aqui um pincel. Pegar esse aqui mesmo. Olha que brilho. Tá vendo? Ó. O verniz geral, gente. Olha. Olha. Olha o brilho. Tem que passar em toda a peça. Não deixam de passar no ovinho todinho o verniz geral. Tá vendo? E é isso aí, gente. Se gostaram, compartilham. Tá ok. Tá bom? E é isso aí. Muito obrigada pela atenção. Tá bom, gente? Tchau. Tchau. Tchau.